Vamos falar hoje sobre o referencial teórico. Quero passar para vocês algumas primeiras informações, dizer para vocês do que se trata, o que seria esse referencial teórico, e também começar a discutir, começar a apresentar para vocês formas de encontrarmos textos para citarmos, ou seja, o nosso referencial teórico. Vamos lá? A primeira coisa que temos que saber é o que é referencial teórico. Então, trata-se, ou seja, o referencial teórico nada mais é que a fundamentação do seu trabalho, o alicerce, a teoria, são os argumentos, a lógica interna, a lógica teórica que dá sustentação para as conclusões que você fará no seu trabalho. Ah, professor, mas a minha conclusão não é baseada no teste da hipótese? Então, não é o teste da hipótese, o método que eu vou usar no teste da hipótese, que vai me dar essa base de sustentação? Sim, ela faz parte. Esse método faz parte da forma como você chegou àquele resultado. Entretanto, nós precisamos saber, precisamos ter isso em mente, que a pesquisa, o próprio método, a ferramenta que você usou para chegar, para testar aquela hipótese, chegar naquela conclusão, ele é baseado em um argumento teórico, uma lógica interna, e essa lógica interna é baseada no argumento teórico. Então, você não pode simplesmente achar correlação sem provar o efeito de causalidade. Mais para frente, nós veremos exatamente o que significa essa frase que eu disse agora, mas tenha em mente o seguinte, que todo ferramental econométrico, estatístico, enfim, que você utilizar, por trás você vai ter que ter uma teoria econômica, no nosso caso, que dê a sustentação para esse ferramental. Tá bom? Bom, no seu TCC, ou no seu artigo, enfim, no que você for escrever, sempre terá ali uma sessão de referencial teórico. Eu vou mostrar mais à frente para vocês ainda nessa aula, como ela estará presente, mas ela vai estar presente aí sim no seu TCC. E é nela que você vai informar qual é esse alicerce, quais são as teorias que estão dando sustentação para o seu trabalho, que estão mantendo as suas conclusões em pé. E aí você vai usar esses argumentos para toda a construção da sua pesquisa. E veja, é a partir desses mesmos argumentos que você apresentará a construção lógica por meio da qual a sua pesquisa irá testar a aplicação da hipótese. Então, o próprio teste da hipótese depende do argumento teórico que você vai utilizar, e esse argumento teórico você vai construir lendo, lendo artigos, lendo livros e assim por diante. E a partir dessa leitura é que você vai saber quais são aqueles trabalhos que você lê, o livro, os artigos, enfim, que vão poder ser utilizados no seu trabalho para dar essa sustentação necessária. E você vai construir um capítulo no seu TCC ou no seu artigo, no caso uma sessão, em que você vai apresentar esses trabalhos, as conclusões desse trabalho, dizendo como eles vão auxiliar no seu trabalho, na sua pesquisa. Ok? Exemplo. Vamos imaginar aqui esse problema. A produção agrícola provoca a degradação de nutrientes do solo agrícola de Mato Grosso? A hipótese. A produção agrícola causa a degradação dos nutrientes do solo de Mato Grosso. E essa riqueza, boa parte dela vem, advém da produção agrícola, vamos dizer agropecuária, mas restringindo aqui no nosso exemplo para a produção agrícola. E um outro assunto que está em voga em toda a literatura científica, seja qual for o ramo, na agronomia, na economia, na sociologia, enfim, em tudo, nós temos sempre a discussão sobre os impactos sobre o meio ambiente. Então, ok, o PIB está crescendo, mas qual é a consequência do crescimento do PIB sobre os recursos naturais? E essa pergunta, ela vem nesse sentido. Ok, Mato Grosso é um grande produtor agrícola, isso vem gerando emprego, renda, melhorando a nossa qualidade de vida aqui no estado, em Puiabá. Mas qual a consequência disso, e aí vem o termo degradação, sobre a quantidade de nutrientes do solo disponíveis na terra? Quer dizer, será que essa produção agrícola, que tem tantos efeitos sociais e econômicos para o nosso estado, ela vem causando aí uma redução na fertilidade do solo agrícola de Mato Grosso? Porque, veja, se isso for verdade, significa que a produção atual, a melhoria de vida atual, ela pode comprometer a melhoria de vida no futuro, dos seus filhos, dos meus filhos, enfim, porque lá na frente nós poderíamos ter aí um solo em Mato Grosso que não fosse tão rentável, né? Veja, supondo que a resposta a essa pergunta seja positiva, como está escrito na hipótese, olha só. A produção agrícola causa a degradação de nutrientes do solo de Mato Grosso. A grande questão é, e aí eu já chamo a atenção de vocês para isso, né? Lá na frente eu vou pedir para vocês me apresentarem o problema e a hipótese do trabalho de vocês. Eu quero fazer isso já nas próximas videoaulas. Então vocês vão ter que dizer para mim qual é o problema, então você vai ter que, em algum momento, caracterizar esse problema, quer dizer, esse problema surgiu da onde? E como você vai fazer isso? Lendo, referenciar o teórico. E, principal, você vai ter que dizer para mim em que está baseada essa hipótese. Quer dizer, por que você acha que a produção agrícola causa a degradação de nutrientes no solo de Mato Grosso? Qual é o embasamento teórico ou empírico, ou os dois, que você utilizou para chegar nessa conclusão aqui, nessa hipótese, né, que é uma conclusão esperada? E aí veja o seguinte, qual a justificativa da hipótese? A pressão do mercado mundial por mais alimentos tem elevado os preços das commodities agrícolas, isso no mundo inteiro, e por isso os produtores rurais do nosso estado têm investido em melhorias tecnológicas para permitir, aliás, que permitem, o aumento da produção em uma mesma área. Eu tenho aqui um aumento da demanda mundial por alimentos. Esse é o aumento da demanda mundial, tem pressionado os preços para cima, um choque de demanda, e a elevação dos preços tem motivado os produtores aqui do estado de Mato Grosso, porque nós somos o celeiro do mundo, exportamos para o mundo inteiro, enfim, 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 referência na produção agrícola, tem motivado os nossos produtores a aumentar ainda mais a produção. E esse aumento da produção pode ocorrer de duas formas, ou pelo aumento da área produzida, então vamos supor que o Mato Grosso produz um milhão de hectares de alimento, de setor agrícola como um todo. E a expansão da produção se daria por um aumento desse um milhão para um milhão e meio, por exemplo. Além disso, nós podemos aumentar em produtividade, quer dizer, nesse mesmo um milhão de hectares, eu posso produzir o dobro do que eu vinha produzindo antes, por exemplo, dando um exemplo aqui bem exagerado. Mas eu posso aumentar a quantidade produzida na mesma área, e isso que nós chamamos de aumento da produtividade. Então, tendo esses dois caminhos, eu estou dizendo aqui que a tendência é nós seguirmos pelo caminho do aumento da produção na mesma área. Continuando. Entretanto, o aumento da produtividade exige mais do solo. Porque, vejam, as plantas crescem porque elas retiram nutrientes do solo. Então, à medida que elas tiram nutrientes do solo, elas se desenvolvem, crescem, e aí você tem lá soja, milho, etc. Se você quer produzir mais milho, mais soja na mesma área, significa que essa planta terá que se desenvolver mais. E, para que isso aconteça, ela terá que consumir, absorver do solo, mais nutrientes. Veja que eu estou construindo um raciocínio lógico aqui sem citar ninguém, estou tirando da minha cabeça. Conhecimento empírico. Se isso é verdade, eu terei maior consumo de água, a solução do solo, aquela água que fica disponível no solo, mais nutrientes, vou degradar mais a parte física do solo, e assim por diante. Dada essa alta exigência sobre o solo, é necessária a aplicação de quantidades cada vez maiores de fertilizantes para a manutenção ou aumento da produtividade. Então, veja, no que tanja nutriente, que é o que eu estou tratando nesse trabalho, não estou falando de água nem de solo, que eu sou um exemplo aqui, de quantidade física do solo, mas no que tanja os nutrientes, se eu estou tirando uma quantidade cada vez maior, eu vou ter que introduzir uma quantidade cada vez maior, e essa introdução se dá por meio dos fertilizantes inorgânicos. Veja, eu apresentei uma justificativa lógica. Em resumo, seria essa aqui. O aumento da produtividade exige mais do solo, e, por isso, a produção agrícola, ao aumentar sua produtividade, causaria a redução da quantidade de nutrientes no solo. Agora, veja, beleza, apresentei uma justificativa lógica, sucinta, mas eu preciso apresentar os alicerces. Lembra que eu falei de alicerces? Eu preciso apresentar os alicerces dessa justificativa. E esses alicerces eu vou encontrar exatamente na leitura que eu fiz para a construção do meu referencial teórico. Vamos ver. Olha só, eu tenho dois argumentos aqui. Aumento da produtividade do solo, e esse aumento da produtividade do solo, ele exigiria mais do que nutrientes. Logo, ele causaria uma redução da quantidade de nutrientes presente no solo. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, por mais que o homem utilize cada vez mais fertilizantes, vai chegar um momento em que essa quantidade não vai ser suficiente. Então, o que está acontecendo é que a quantidade inicial que tinha ali no solo de nutrientes, ao final de determinado período, ela será menor do que aquela inicial. Como eu posso afirmar, ou a partir de que eu posso afirmar, que o aumento da produtividade agrícola exige mais do solo. Será que não existe uma super planta aí que produz mais com menos nutrientes? Veja, é uma possibilidade. Eu não sei, não é minha área. Eu sou economista, eu não sou agrônomo. E se isso for verdade, que o aumento da produtividade exige mais do solo, esse aumento da produtividade, será que realmente causaria redução da quantidade de nutrientes? Será que o homem não consegue refor esse nutriente? Será que o próprio solo não consegue, ali, por meio da sua resiliência, repor a quantidade, independente da quantidade que o homem tira, será que o solo não consegue repor? Ali as trocas realizadas entre a atmosfera, a leteira, que é aquela camada de folhas mortas que ficam sobre o solo, o próprio antídio direto, enfim. Será que não tem outros meios de recuperar isso aí sem que nós tenhamos um prejuízo? E veja, já apresentei, né? Pelo menos dois alicerces eu vou ter que construir para sustentar o meu argumento, minha justificativa lógica. Mas, antes disso, eu comecei explicando para vocês o porquê desse trabalho, por que eu dei esse exemplo, né? Quer dizer, eu tenho um aumento do mercado mundial, um aumento da demanda mundial por alimento, que aumentou o preço, e está impulsionando o produtor agrícola motogrossense a aumentar a sua produção. Então, até isso, eu tenho que justificar aqui. Quer dizer, por que eu estou trabalhando com isso? Qual que é a relevância de trabalhar com a produtividade causando a degradação do solo? Qual que é a relevância disso? E aí eu vou ter que mostrar essa relevância exatamente a partir do referencial teórico. Então, veja, você vai ter que ler muito para construir o seu TCC, muito para elaborar o seu projeto de pesquisa. E veja, o ideal seria você ler muito também para você elaborar o seu pré-projeto, mas nós não teremos tempo. Entretanto, para o projeto que você tem que ter, você vai ter. Você vai ter que ler, pelo menos, para apresentar aí uma caracterização do seu tema, a delimitação do tema, que é o que eu fiz quando eu falei do mercado mundial e da relação do produto agrícola motogrossense com o mercado mundial. Depois, você vai construir uma justificativa lógica para sustentar a sua hipótese, e você vai ter que ler muito para construir essa hipótese e depois para sustentar, apresentar aí a base de sustentação desse seu argumento, dessa sua justificativa lógica e dos argumentos que estão ali nelas contidos. Então, pelo menos para isso. Então, a partir de que eu posso afirmar que a produtividade eleva o consumo de nutrientes? Quais são os dados que revelam que o solo não consegue repor a esses nutrientes sem maiores danos? Essas perguntas são perguntas que a banca faria para mim se eu simplesmente apresentasse o trabalho com o problema, a hipótese, fizesse toda a pesquisa, a econometria, aquela coisa mais linda, mas não tivesse referencial teórico. Ele faria essa pergunta para mim, os outros dois professores. Olha só. Mas a partir de que você consegue dizer que esse argumento aqui está correlacionado com esse aqui? E qual é o sentido da causalidade entre eles? Então, veja. A partir de que nós podemos afirmar que a produtividade eleva o consumo de nutrientes? Será que eleva mesmo? Será que não existe uma super-semente que permite que isso seja resolvido, como nós já dissemos? Será que o solo não consegue, como está a próxima pergunta aqui, quais são os dados que revelam que o solo não consegue repor esses nutrientes sem maiores danos? Será que o solo ali, sendo ali um recurso natural, será que ele não consegue se renovar, se adaptar ali à nova exigência e conseguir tirar de algum lugar esses nutrientes? Será que a relação entre solo e atmosfera não consegue introduzir mais nutrientes, mais nitrogênio, por exemplo, do que nós pensávamos? Será que a interação do solo com o novo ecossistema ali que está surgindo por meio da produção agrícola não consegue resolver isso? Veja, são todas perguntas que eu teria que responder caso eu estivesse em uma banca. Então, se eu fosse apresentar esse trabalho aqui em uma banca de TCC, tirando o meu orientador, os outros dois iriam me questionar. Olha, tudo bem, mas seu argumento aí, essa justificativa, qual que é o embasamento dela? Será que não existe nenhuma inovação tecnológica, capacidade de resiliência do solo? Enfim, em que está sustentado tudo isso? E aí eu vou apresentar para vocês de forma simplificada, eu digo simplificada porque num texto isso aqui ia levar a três, quatro, cinco páginas para ser resolvido, bem apresentado, articular, articular as informações empíricas e teóricas, né? Eu prefiro apresentar para vocês, né, do que não apresentar, para que vocês tenham uma ideia exata do que eu estou falando. Então, quais são os argumentos para aqueles argumentos que eu utilizei? Aliás, quais são os alicerces daqueles argumentos que eu utilizei? Olha só. Primeiro, os dados sobre preço e quantidades exportadas vão revelar que, de fato, existe a pressão no mercado mundial pelo aumento da oferta de alimentos. Então, veja, lembra que eu coloquei lá por que eu estou estudando isso? Por que daquela pergunta, aquele problema? Porque eu observei que existe uma pressão no mercado mundial dado pelo aumento da demanda por alimentos e que isso estaria elevando o preço e que essa elevação do preço estaria causando uma indoprodução de alimentos aqui em Mato Grosso. Aqui para a nossa aula eu vou dar um exemplo baseado na soja para simplificar, mas no trabalho seria ideal você trabalhar e você pegar os dados dos principais commodities do Estado. Tá bom? mas vamos trabalhar com a soja só para título de exemplo. Então, veja, evolução anual das exportações de soja de Mato Grosso em milhões de dólares, FOB. Nós já vimos no semestre passado o que seria FOB. Então, veja que eu tenho uma curva de crescimento aqui relevante, significativa. De 97 para 2000 nós bem mais que dobramos a produção. Talvez aí mais de sete vezes o crescimento das exportações, melhor dizendo, de soja. Dados da MDIC. E aqui do lado, lá direito, nós temos o índice de preço do IMEA para soja em Mato Grosso. Então, são dados do IMEA em reais por saca. Então, veja que o preço da soja está, ó, desde outubro de 2019 ao outubro desse ano. O preço da soja está subindo, aumentando muito, mas muito mesmo. Então, veja, lá atrás eu citei que o aumento da demanda por alimento estaria aumentando o preço do produto. Olha o que está acontecendo. Só peguei o último ano, tá? Se você pegar os anos anteriores, vai ser maior ainda esse aumento. E, em função disso, a quantidade exportada, produzida e logo exportada aqui em Mato Grosso também estaria aumentando. Olha só. Também está aumentando. Então, já tem aqui alicerces robustos. São suficientes? Eu diria que para um trabalho escrito para o seu TCC, não. Para o seu TCC, seria interessante você estimar a demanda por alimentos, ou no nosso caso aqui por soja mundial, a demanda mundial, a produção, a própria produção interna, o destino dessa produção interna. Então, enfim, você ia interrelacionando esses dados num texto, colocando gráficos, tabelas, comparando, a título de comprovar para o seu leitor que, de fato, esse acontecimento externo à economia brasileira até estaria impactando no aumento da produção de alimentos aqui em Mato Grosso. E aí, o segundo argumento é esse, devido ao que aconteceu lá fora, o que está acontecendo aqui dentro é o aumento da produção. E esse aumento da produção está ocorrendo por meio da área colhida ou por meio da produtividade? Eu posso dizer para vocês que pelos dois. Então, de 74 para 2019, que são os dados aqui do IBGE, nós temos em mil hectares um aumento aqui expressivo da área colhida de soja. Ao mesmo tempo, eu também tenho aqui um crescimento, se eu pegar aqui 78, mais de três vezes, cresceu mais de, aliás, mais de duas vezes da produtividade, quer dizer, a quantidade de toneladas de soja produzida em um só hectare. Em 78, era de uma tonelada por hectare e agora nós estamos aí um pouquinho superior a três toneladas por hectare. Isso em 2018, 2017, tá? É suficiente? Também não. você poderia encadear outras informações em um texto, construindo o seu argumento, mostrando os alicerces desse seu argumento. Uma das informações possíveis em relação à área colhida. Esse aumento da área colhida, ele se deu sobre novas áreas? Será que houve desmatamento? Não houve? Olha só, você vai falar de desmatamento, tá vendo como que as coisas vão ficando mais interessantes? Ou avançou sobre áreas de outras culturas? Se foi sobre outras culturas, por que avançou sobre áreas da pecuária, por exemplo, que é o que realmente acontece. E aí você começa a apresentar várias saídas até de conclusões posteriormente para o seu trabalho, porque quando você terminar a sua econometria, tiver os dados bonitinhos, além de mostrar os dados, você vai ter que analisar e essa análise é feita exatamente com essa discussão que você fez no referencial teórico. Tá bom? E a parte lá é mais do solo mesmo. Será que o solo, ele vai ser desgastado mesmo? Será que o aumento dessa produção que nós vimos agora de fato aumentando, inclusive o aumento de produtividade também, será que ele de fato vai desgastar o solo? Para entender isso, eu teria que ir lá para a agronomia, e aí sentido figurado disso que eu estou falando, você vai ter que entender um pouco mais da ciência agronômica para poder saber como se dá a dinâmica de nutrientes no solo. E aí ficando só nos três especiais, nitrogênio, fósforo e potássio, nós teríamos que entender como se dá o ciclo de cada um, a dinâmica de cada um no solo, quer dizer, quais são as formas de entrada de nitrogênio, potássio e fósforo além do fertilizante, como se dá a saída desses nutrientes por erosão, por absorção da planta, sei lá, por evaporação, enfim, os tipos que forem possíveis, né? Então, olha, a química do solo, que é uma área da agronomia que vai trabalhar com isso, ela nos informa como ocorre essa movimentação de nutrientes no sistema solo-ambiente e solo-planta. A partir desse conhecimento, possa entender quais os principais nutrientes, no caso, NPK, e como eles se movimentam e são armazenados no solo e como são absorvidos pelas plantas por meio das suas raízes. Tá bom? Então eu teria que fazer um esforço e eu fiz isso na minha tese. Doutorado de agronomia e fui estudar isso aqui. Mas eu fui estudar porque como era um doutorado eu tinha que procurar algo novo e eu tinha que estudar mais a fundo. Vocês, e aí eu estou usando a fertilizante aqui, a agronomia porque é a área que eu mais entendo, mas vocês poderiam ir para a sociologia, a administração, enfim, qualquer outra área para tentar aplicar seu estudo em economia, né? Você poderia pegar livros, por exemplo, em administração você poderia pegar um livro de TGA, artigos, conversar com professores, só isso já seria suficiente para você entender seu objeto do estudo perfeitamente, né? E aí aplicar as teorias econômicas, né? Literatura, né? Esses livros eu acabei tendo que comprar, química e mineralogia do solo, nutrição mineral das plantas, fertilidade do solo. Eu tive que comprar tudo isso, ler aí, mastigar, anotar, fazer minhas referências, resenhas, etc. Para poder chegar aí naquela hipótese, né? Que aquela hipótese eu sempre fiquei, mas ela é basicamente que eu trabalhei na minha tese, tá? Resumindo, né? Apresentamos evidências empíricas de por que esse trabalho é interessante, depois passamos para o contexto teórico da agronomia para entender e caracterizar o meu objeto de estudo que é o solo, e agora eu vou para a economia. Olha, na economia, a economia ecológica é um ramo dentro da economia, traz elementos sobre ecologia relacionados com a economia. e no que tange ao que nos interessa agora, no que tange ao nosso trabalho agora, o termo que nos interessa é a resiliência, ou seja, a capacidade do solo de recuperar sua fertilidade após o uso intensivo dado pela agricultura. E aí, dentro dos trabalhos que eu li e tal, eu concluí que a produção explora o solo além da capacidade de recuperação, ou seja, além da sua resiliência. Sendo isso defendido pela teoria, eu posso concluir que o aumento da produtividade agrícola causa uma degradação ambiental no solo no que se refere à quantidade de nutrientes. Então, veja, eu construí uma linha teórica, essa linha teórica ela tem ali como se fosse um discurso, um início, meio e fim. Então, eu inicio justificando o trabalho, que são aqueles gráficos que eu mostrei, aí eu vou para a agronomia caracterizar o objeto, como se dá ali a movimentação de nutrientes, como eles são perdidos, como eles são introduzidos, vou para a economia dizendo que o aumento da produção que eu coloquei lá no gráfico, ele pode causar uma aceleração daquela dinâmica de nutrientes a ponto de ser superior à resiliência desse próprio solo. E aí, eu teria uma degradação. E aí, como isso não foi testado, essa conclusão não foi testada, eu posso chamá-la de hipótese, porque hipótese é uma ideia que é plausível de teste, de verificação, mas ao mesmo tempo a hipótese é uma conclusão temporária, é aquilo que você acha que é, mas não tem certeza porque você ainda não testou, então você vai testar, por isso que se chama de hipótese, ok? Mas veja, isso do que eu apresento para vocês está muito simplificado, tá? Na tese, eu vou citar formas que a ONU indica de misturação dessa degradação do solo, como quantificar isso monetariamente, e assim por diante, tá? Então, olha, para conseguir encontrar os dados citados, saber se eles permitem sustentar minhas afirmações e encontrar a teoria e os trabalhos atuais que permitem abordar meu problema e sustentar minha hipótese, nós realizamos a revisão de literatura, que eu estou tentando provar para vocês a necessidade disso. Essa revisão de literatura é a pesquisa que fazemos sobre trabalhos relacionados ao nosso tema, nosso problema, objeto e área de estudo. Então, se você tem aí na sua cabeça uma ideia aí de uma coisa muito interessante para trabalhar no pré-projeto, você precisa definir o tema e delimitar esse tema, a melhor forma é começar a ler, a pesquisar, tá bom? E o teste da hipótese? O teste vai permitir afirmar que se sua hipótese é válida ou não. No nosso caso, a produção agrícola de fato causa uma degradação dos nutrientes do solo de Mato Grosso, e aí vem qual método eu vou usar para testar a minha hipótese, quais dados eu vou usar para rodar esse método, essa econometria, sei lá o que eu vou utilizar, e onde eu posso encontrar esses dados. Tudo isso também faz parte do referencial teórico, tá bom? Veja bem, nesse trabalho aqui que eu estou citando como exemplo, nós teremos que revisar a literatura para saber como os autores já abordaram o assunto. Então, primeiro, aquela dinâmica de nutrientes, ciclo de nutrientes, como que eu posso saber se de um ano para o outro, em uma série de anos consecutivos, uma série temporal, como que eu posso saber se nessa série temporal houve um aumento ou redução do fluxo de nutrientes? A literatura, ela apresenta alguns métodos, o mais utilizado é o chamado balanço de nutrientes do solo. Inclusive, alguns agricultores e agrônomos, eles usam esse método na fazenda em específico, e eu usei aqui para o Brasil como um todo. Então, por meio desse balanço, eu consigo captar variáveis. Quais são elas? Os fluxos de entrada de nutrientes e de saída de nutrientes. Saída, basicamente, seriam a absorção da planta. Só que veja bem, para que eu consiga trabalhar com esse método, eu preciso encontrar dados que me permitem mensurar essas variáveis. Quais são esses dados? Na entrada, aplicação de fertilizante, fixação biológica, biológica de nitrogênio e a fértil irrigação da vinhaça, no caso da cana-de-açúcar. E a saída, a própria exportação pelas plantas, o termo é esse mesmo, exportação, que é a quantidade que as plantas absorvem de nutrientes e dessa quantidade total que elas absorvem, uma parte é exportada, porque é a parte que o homem usa, tira ali da terra, enfim, o grão da soja, o milho, a espiga de milho e leva para outra área que aquele nutriente vai junto. ao resto da planta, ele é deixado sob solo, como cobertura de solo, que é o que a gente chama de plantio direto. Então, onde obter esses dados? Então, veja, eu tenho um método, embaixo do método tem as variáveis, para rodar o método com essas variáveis, eu preciso dos dados referentes àquelas variáveis e agora eu preciso saber onde eu consigo encontrar esses dados. Calcular a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e parâmetros de exportação disponibilizados pela literatura. Então, dados sobre produção, por exemplo, nesse exemplo aqui do meu trabalho, eu vou conseguir um IBGE. Mas e o teor que cada planta, na média, ela tira uma quantidade de x de nutrientes do solo. Qual é essa quantidade? Eu não sei, eu não sou agrônomo, não estou no dia a dia. eu fui buscar trabalhos. Isso deu um perrengue, foi um perrengue para conseguir isso aqui, porque eu tive que ler muita coisa, consultar agrônomo para saber se estava conciso ou não, mas veja, eu consultei todos esses trabalhos aqui para construir essa tabela. E aqui, eu tenho a soja, por exemplo, tirando em média 51 quilos a cada tonelada de soja produzida, ela tira 51 quilos de nitrogênio do solo. ela tira também 10 quilos de fósforo, desse mesmo hectare. E ela tira 20 quilos de potássio de cada tonelada produzida de soja. E isso se aplica a todas as outras atividades aqui, todos os outros cultivos. Tá bom? Então veja que para construir isso aqui, rodar o meu modelo, eu precisei pesquisar muito. Ler, 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 encontrar artigos bons, de evidências empíricas, e daí construí essa tabelinha que foi o que eu utilizei para rodar lá o balanço de nutrientes do solo. Tá bom? E aqui, eu tenho a evolução, o resultado, um dos resultados que eu cheguei é de NPK, o balanço, entrada menos saída de nutrientes do solo, desde 70 até 2015. Então nós temos, de fato, um aumento aqui positivo e não negativo. então veja, a minha hipótese era que eu teria menos nutrientes em função do aumento da produtividade que aumentaria a demanda por nutrientes. Mas o meu resultado foi o contrário. Então eu contrariei a hipótese de que, inclusive, que está na literatura, dizendo que o aumento da produtividade, o aumento da produtividade agrícola, causaria uma degradação de nutrientes da fertilidade do solo. O que eu contrariei foi o contrário, que eu tenho mais nutrientes do que deveria ter ali inicialmente, que é o que está aqui. Então esse aqui é o eixo zero, tudo que está acima é positivo. O único ano que eu tive negativo foram 70 e 71. Depois, esse aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso explicar, mas não havia o caso. Uma outra dúvida sobre se o termo correto a ser utilizado é referencial teórico ou revisão de literatura. Na prática, a gente acaba usando os dois como sinônimos. Mas eu quero apresentar uma diferenciação entre eles, só para vocês terem isso em mente e aí vocês tomarem a própria decisão de qual termo vocês irão utilizar. A revisão de literatura é o ato, a ação de pesquisar trabalhos, pesquisas que vão permitir que você construa o seu trabalho, aqueles alicerces. O referencial teórico é o registro dessa revisão de literatura que você fez. Então você leu muita coisa, tirou ali o que você vai utilizar, né? E do que você vai utilizar, você precisa apresentar isso ao seu leitor. e você faz isso por meio da sessão ou do capítulo denominado referencial teórico. O seu ato de pesquisar é chamado de revisão de literatura e o ato de registrar essa pesquisa no seu TCC para que seu leitor tenha acesso a ela e entenda qual é o fundamento do seu trabalho é o que nós denominamos lá o capítulo, né? Capítulo de referencial teórico. Perceba que sua pesquisa ela depende da revisão de literatura que você fará. Seja para delineamento ou seja definição de tema, problema, justificação porque é justificativa, né? Provar ali porque que o seu trabalho é interessante, seu tema é interessante. Seja para o planejamento da pesquisa porque é por meio dessa dessa revisão de literatura que você vai definir qual método vai utilizar e com o método em mãos decidida que você vai saber quais variáveis, qual tempo eu consigo as variáveis para rodar o método, enfim, você vai fazer o seu planejamento. e também a execução, né? Sendo tão importante assim, essa revisão ela deve estar contida no seu TCC ou no seu artigo. O leitor terá acesso aos alicerces sobre os quais seu trabalho foi realizado. Na monografia como artigo, que é uma das possibilidades do seu TCC, eu tenho duas possibilidades. Lembra que eu falei do modelo de artigo brasileiro e o modelo internacional? No modelo brasileiro, o seu referencial teórico ele vai estar contido num capítulo único, como eu venho citando. Então você vai ter um capítulo lá do seu artigo ou sessão, como você quiser chamar, e essa sessão ela vai ser chamada referencial teórico. Então você vai ter introdução, referencial teórico e ali você vai discorrer tudo que você leu sobre o seu assunto, seu tema, seu objetivo, enfim, sobre a sua metodologia de pesquisa. Nesse modelo você terá duas ou três páginas para discorrer sobre a discussão da teoria realizada sobre o seu tema. Seu texto deverá iniciar de referências mais gerais e finalizar especificando para seu problema e objeto de estudo. Lembre-se, um texto escrito, científico, ele sempre tem ali um aspecto de discurso. Você tem seu resultado, você quer apresentar sua conclusão para o seu resultado, mas para que o leitor entenda e confie nela, você precisa apresentar todos os elementos necessários para que ele confie e entenda nessa sua conclusão. Para isso, você tem que ter um discurso, um início, contextualização geral, um meio, que é que você vai dizer como você fez seu trabalho, teórica, empírica e metodologicamente, e, por fim, sua conclusão. Então, você vai fazer isso também dentro do seu referenciado teórico. Começa com conceitos mais gerais, teoria mais pesada, geral, vai afunilando para o seu texto, para a sua pesquisa, para o seu trabalho específico, apresentando as suas minúcias, especificidades do seu trabalho. No nosso caso aqui, é o solo matogrossense, as especificidades do solo e do agricultor matogrossense, e, por fim, você chega no seu objeto de estudo. Como toda a construção teórica disponível foi utilizada para construir sua pesquisa, uma pergunta que você tem que responder. Esse é o mesmo modelo da monografia tradicional. Então, se você optar por escrever uma monografia mesmo, não um artigo, para o seu TCC, você também vai ter ali um capítulo de referencial teórico. A diferença é que esse capítulo vai ser maior, 5, 6, 7, 10 páginas. Tá bom? E a monografia em artigo no modelo internacional? Aí já muda. O tamanho do referencial teórico já é menor, porque lá fora entende-se que você já leu tudo e as pessoas que estão lendo o seu artigo também têm que ter conhecimento daquela sua área. Em função disso, esse referencial ele é estrito, bem pequeno e ele está contido ali na introdução. Então, a introdução, além de todos os aspectos iniciais, justificativa, problema, hipótese, tema, delimitação, tudo, você vai colocar ali uma breve referencial teórica e por isso sua introdução vai aumentar um pouco de uma página e meia para duas, três páginas. Então, de forma sucinta, você deve mostrar como outros trabalhos abordaram o seu problema, hipótese e em que seu trabalho é diferente. Para finalizar, qual material você deve consultar? Primeiro lugar, primeiro, prefira sempre livros, artigos científicos e relatórios. Depois, teses, dissertações, monografias e relatórios e, por fim, notícias. Dissertações, veja, desses trabalhos aqui acadêmicos, eu recomendo você utilizar só a tese. Se muito necessário, pode utilizar a dissertação, mas evite, evite, evite monografias por tudo e também relatórios. Tá bom? Então, monografia e relatório usem em última instância. Dissertação, você ainda pode utilizar e tese, ok, utilize sem medo. Por quê? Porque a tese, ela tem um rigor de conferência da banca, né, distinto. O doutor, ele tem quatro anos para desenvolver essa pesquisa, né, ele tá aí porque ele quer desenvolver algo novo e é isso que se exige dele. Então, a leitura é profunda, então você pode utilizar. A dissertação, na verdade, você tá aplicando o que outras pessoas escreveram a um novo objeto, então, ou uma nova área, né, então, geralmente não tem nada novo, geralmente o que tá na dissertação também tá em algum livro, algum artigo, né, então cite esse livro e cite esse artigo, mas se for o caso, pode utilizar. E as notícias? As notícias são interessantes para você apresentar evidências empíricas, né, mas eu diria para você não usar também, evite, tá, último caso. Dicas. Hoje, a principal forma de comunicação entre os cientistas são os artigos científicos, né, então, eu já falei sobre isso com vocês, então, vou me limitar a isso, prefira sempre utilizar os artigos científicos porque é ali que está a fronteira do conhecimento. um livro demora muito para ser construído, né, então até que ele seja construído, você já tem 3, 4 artigos sobre o assunto, pelo menos, tá, então prefira, comece pelos artigos científicos e depois você vai lendo livros, outras coisas, tá. Você deve iniciar sua pesquisa por eles e depois partir para outras formas de estudo. veja que os artigos científicos, eles, por serem a fronteira do conhecimento, eles estão citando vários outros artigos, vários outros livros, vários outros livros, relatórios, enfim. Então, quando você lê um artigo e você achar interessante para o seu tema, vá lá, não deixe de fazer isso, vá lá nas referências e veja quais são os artigos que esse seu artigo citou que você pode também ler, tá, é uma forma muito simples de você começar a se inteirar do que está sendo discutido na fronteira do conhecimento da sua área. Os livros, eles podem conter conhecimento atual importante, principalmente sobre questões ou regiões de estudo mais específicas. As grandes teorias são citadas em livros, então, por exemplo, se você vai usar a teoria keynesiana como sustentação do seu argumento, nada melhor que você leia o livro do Lloyd Keynes, né, ou algum dos livros dele e cite esses livros, né, porque é ali que está a teoria dele. Ah, professor, mas eu não posso citar livros que falam sobre ele, pode e deve, né, porque ali você vai ter críticas, comentários, evoluções da teoria de Keynes. Entretanto, é interessante que você também cite o próprio Keynes, tá, olha o livrinho dele aí. Dicas. Vocês viram que lá atrás eu coloquei relatório como indicação para vocês utilizarem e também como não indicação. Veja, relatório são boas fontes de informação, ali você vai encontrar dados estratégicos de empresas de relatórios estatais. Quem trabalha com ações percebe que as empresas periodicamente, se eu não me engano, de três em três meses, elas divulgam relatórios nas suas atividades. Os órgãos estatais também, não com a mesma periodicidade, mas eles publicam. Então, se você quiser alguma informação nesse sentido, você vai encontrar ali. Agora, isso não é suficiente para você construir seu referencial teórico, essa que é a atenção que eu faço, tá? Outro ponto é que como não tem um rigor científico, esses dados podem estar aviesados. você nunca vai saber ou só vai saber depois de muito tempo. Então, tem que tomar esse cuidado, mas ele pode ser utilizado. Teses e dissertações possuem um bom rigor científico e podem ser utilizadas. Lembre-se, né? Evitar aí, se possível, a tese, as dissertações, desculpa. E as monografias devem ser utilizadas, ou melhor, não devem ser utilizadas, né? Aqui está com cuidado, mas eu recomendo que vocês não as utilizem, porque elas, geralmente, não apresentam nada de novo, tá? Ou, nada de muito novo, né? Geralmente, muda ali o objeto de estudo, região de estudo, tal, e não são muito profundas, né? Dicas. As notícias não devem ser utilizadas em demasia. Elas servem como complemento ao referencial que você está trabalhando, né? Alguns tipos de estudo podem usar mais, que são aqueles tipos de estudos históricos que dependem de informações, de notícias, etc. Um exemplo que eu dou de notícias é o seguinte, eu escrevi um artigo, já foi publicado e também estou utilizando o mesmo ferramental para tentar publicar outro, e neles eu falo sobre, sabe aquele excesso que eu mostrei para vocês de nutrientes que eu encontrei no solo brasileiro? Então, aquele excesso é bom do ponto de vista de fertilização, mas se você passar da capacidade de recepção de nutrientes no solo, que também tem uma capacidade de limite, esses nutrientes, eles tendem a percolar, a lixiviar e atingir a água do subsolo, e por isso eles vão atingir os rios, lagos, entre outras coisas, eles podem causar uma externalidade chamada eutrofização, que seria isso. Sabe aquela água verde lá do rio Tietê? Todo ano aparece uma água verde que peixes morrendo por falta de oxigênio? Então, aquilo lá se dá por excesso de nitrogênio no solo, desculpa, na água, faz com que uma planta que se alimenta desse nitrogênio, ela gota o nitrogênio em abundância, ela se prolifera, e essa planta é verde, por isso que a água fica verde, e ela acaba consumindo todo o oxigênio e ainda tampando aquela camada superficial da água que é onde entra a luminosidade do sol. Então, ela mata não só peixes como outras plantas. Então, aquele excedente que eu encontrei, ele pode estar causando eutrofização em algumas áreas. para trazer isso para o ponto de vista empírico, como não tinham trabalhos que quantificavam isso no Brasil inteiro, encontrei poucos, eu citei duas informações do G1, por exemplo, duas notícias do G1. Mas veja, não foram só elas, eu construí o ferramental teórico, disse o que é essa autorização, como ele ocorre, tudo bonitinho, e apresentei casos do Brasil, que aconteceram aqui no Brasil, aí tem lá a citação da notícia do G1. Tá bom? Onde procurar esses trabalhos e como? artigos, você vai encontrar em plataformas digitais de acesso, porque são várias revistas que existem ao longo do mundo, o mundo inteiro, então você tem algumas plataformas tipo o Google acadêmico, em que você vai encontrar algumas revistas, a Scopus, Science, CL e assim por diante. Livros, bibliotecas físicas e digitais, e relatórios, sites das empresas e órgãos públicos. Além disso, você pode buscar indicação, que eu recomendo muito isso. Primeiro caminho, se você não sabe por onde começar, converse com o seu orientador, com o professor, com o colega sobre o tema que você quer, e aquele seu professor, por ter um pouquinho mais experiência que você, ele vai poder te indicar pelo menos ali um caminho para seguir, e aí você segue esse caminho e trilha ele sozinho ou com a ajuda de outro professor. Tenha o cuidado de escolher artigos recentes, publicados em boas revistas e bem citados, porque se ele é bem citado, ele já foi revisto por várias pessoas e as pessoas aprovaram. Quando eu falo de artigos recentes, tente buscar artigos até cinco anos. Se não encontrar, aí você amplia para dez anos, mas tente ficar em cinco anos, porque aí você encontra a fronteira, de fato, do conhecimento. somente em casos altamente necessários, que é o que eu disse, e os artigos mais antigos. O que são boas revistas? São revistas bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais. Nacional, você tem o Qualy, o Web Qualy, que é o que o MEC, por meio da CAPES, organiza. Internacional, você tem vários, mas o mais conhecido é o JCR, vai dizer, ranquear ali as revistas mais bem citadas, que respeitam alguns regramentos, como revisão duplo cego, que nem o avaliador, nem o publicador, o dono, o autor do artigo, sabe quem é quem, enfim. Eu vou apresentar isso para vocês na próxima aula. À medida em que você ler os artigos, você vai encontrar citações. Nessas citações, como eu já disse, você pode pegar esses artigos citados e lê-los também. As plataformas de acesso também permitem você classificar os artigos por quantidade de citação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entrar em uma plataforma como a que Scope, Science, Cielo, você vai digitar um tema, vai aparecer uma infinidade de temas. Assim como o Google, você digita lá, Mato Grosso, aparece em 500 mil páginas, né? Nessas plataformas de pesquisa científica também. Então você tem que usar algum mecanismo para limitar essa quantidade de páginas e artigos que ele vai retornar para você e uma delas é você ranquear pela quantidade de citação. De novo, quanto mais citação, mais aceita é aquele seu trabalho. Pesquise, o segredo é esse, converse com pessoas da área, seus professores e colegas e tudo vai caminhar bem. Certo, resenha. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma resenha lá na primeira unidade? Essa resenha vai ser amiga de vocês. Não só essa que eu pedi para vocês fazerem, mas à medida que vocês forem pesquisando, achando os artigos que vocês acham que podem auxiliar no seu trabalho, vão fazendo resenhas. Nessas resenhas, deixe claro ali qual é o tema do artigo ou do livro que você leu, quais são os dados que ele utilizou, o método que ele utilizou e a região do trabalho dele. Pelo menos isso. Aí você coloca o que mais você quiser. Por quê? Coloque tudo isso, cada resenha no arquivo do Word e esses arquivos guardados numa pasta que você vai utilizar no seu TCC, por exemplo. Por quê? Porque por vezes, 3, 4, 5 meses, um ano depois que você leu aquele trabalho, seu professor ou você mesmo pode pedir para você rever uma informação que você escreveu no TCC. E aí você vai buscar na memória e não vai conseguir explicar para ele. Então o que você vai ter que fazer é voltar no artigo ou no livro. Ao invés de você abrir artigo ou por artigo ou livro por ali, você abre resenha por resenha e é possível que aquela resenha sua responda a sua indagração ou indagração do professor. Simplesmente lendo a resenha. Se não for possível, aí sim você vai para o artigo e você já vai saber qual é o artigo ali trabalhado. O Mendley vai ajudar muito vocês fazerem essa revisão. Ele permite você pesquisar dentro do Mendley por pontos de trabalho, por palavras-chave, enfim. Então não deixe de utilizá-lo. E nele mesmo você pode colocar algumas anotações-chave. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui.